Aqui, onde, traz o... Tô pedindo o bala e não é a do... Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar, pois seu pergulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo, desejo a sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que é culpa do fio Não adianta que me procurar Sabe, eu sou melhor só Já de tanto é me relacionar Mas a cabeça dá o mal Outros sapos pra me entender Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Pensando em nós dois Pensando em dizer O que se tu anda anda por aí Sério, um no mundo Diretante de tudo Diretante de tudo Mas e se foi eu que ele Toma em tu papel Tu conheceu meu pior Mas e ainda me ama aí Tu manda a vez que disse que eu gosto em lente Pois eu sou pergulho Três minutos e trinta graus E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me pego Pensando em você Logo eu que amo O seu melhor de tudo Imagina quanto dói Isso é tão ruim pra você Meus dois amores disputando atenção Você ou minha carreira Qual que vai vencer A dor de ser tão insuficiente Seus pra sempre acabaram Depois de me conhecer Eu superei todos os amores da sua vida Purei feridas antigas Acabei criando novas Me desculpa amor Dói demais Só admitir que só o amor não é suficiente Não resolve tudo Dói demais Eu queria tanto ainda Consegui fingir que não te amo Essas fatias não são boas O suficiente Pra me fazer te esquecer Me sinto pequeno ao seu lado E esses caras na sua DM Pra me alcançar Ainda precisam crescer Eu tenho a senha Te satisfaço em tudo Só não consigo te dar uma vida tranquila Oh coração Imagina quanto dói Isso é tão ruim pra você Não adianta de me procurar Sabe eu sou melhor Só Já tento até me relacionar Mas a cabeça tá Muitos capos pra me entreter Muitos cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Todos os sinais Pelo sem você